Ibiza, dia 30 do 7 de 2023, 1h40 da tarde Olhando esse mal, observando tuas curvas Me sinto tão bem, posso te apresentar as ruas Tudo fica mais bonito, se eu puder compartilhar contigo Bem melhor que só rotular, é aproveitar, conta comigo Se quiser deitar na grama, dizer que ama, o que não falta é motivo Viajar pra Noronha, Ibiza, Seychelles, Bahamas e parar no teu sorriso Por que, cê me faz tão, cê me faz tão bem Bebê, não diz que não, não diz que não Vem, vem ver, o que eu preparei Parei pra você Duvidei, mas tô vendo acontecer Ó, faz de conta Que eu tô chegando e que cê tá pronta Ó, nada contra Mas distância deixa minha mente tonta Sei que às vezes é até um FaceTime e resolve Mas prefiro o mesmo lugar Esquece o passado e se envolve Preto eu só queria tá Olhando esse mal, observando tuas curvas Me sinto tão bem Posso te apresentar as ruas Me diz se você vem Olhando esse mal, observando tuas curvas Me sinto tão bem Posso te apresentar as ruas Então vem Tchau Tchau